Música 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 Então, vamos começar a fazer o que esse tipo de coisa é muito importante. O que é que você vai fazer isso? É uma coisa que você vai fazer um trabalho para fazer um trabalho muito bom. E se você vai fazer isso, a gente vai fazer um trabalho para fazer um trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Ekinica Hodin Venkariyama sêdhukarunul abanava. In anathruv, venkara gannaladda tekole, Então, eu vou fazer isso para você fazer um tipo de t-color-sorter-machina. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí 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 E aí